Eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você vive no meu pensamento Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí, nem quero saber A dona do meu pensamento agora é você A dona do meu pensamento agora é você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, você, você Eu já tentei me convencer Que a gente não tem nada a ver Mas eu não consigo Você vive no meu pensamento Cada segundo e no momento É o ar que eu respiro Meus amigos sempre falam mal de você Mas eu não tô nem aí, nem quero saber A dona do meu pensamento A dona do meu pensamento agora é você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, 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 você Na hora do banho, você Na hora da mesa, você Na hora da cama, você Você, você, você Você, você, você Mais uma vez, ele te feriu É a última vez Que ele vai pôr a mão em você Te machucar, fazer sangrar Te humilhar, fazer chorar Seu coração Não tenha medo De noci Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde me bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo De noci Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Calvão e Marrocha Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde me bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo De noci Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Vou te defender Meu amor Nunca mais ele vai te bater Que eu sou seu anjo Seu anjo Seu anjo Seu anjo Seu anjo Seu anjo Que burrice você fez, destruiu nossos planos Em troca de uma noite num motel Esqueceu da nossa linda lua de mel Que burrice você fez, foi bem mais que desomar O nosso casamento era tão lindo Eu não esperava isso de você mais Agora some, vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Mas some, vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Aí você não vai me ver mais Te amei, fui sincero e te quis e você sabe disso E eu não merecia isso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero e te quis e você sabe disso Não merecia isso Não merecia isso Eu não merecia isso Agora some, vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver mais Vai some, vai some, vou esquecer seu nome Vou esquecer seu nome Eu vou mudar de telefone Eu vou mudar de telefone E aí você não vai me ver mais Te amei, fui sincero e te quis e você sabe disso Eu não merecia isso Te amei, fui sincero e te quis e você sabe disso Não merecia isso Não merecia isso Eu não merecia isso Lembra aquela vez a desculpa mal contada Eu tava te traindo com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mas uma hora o teado quebra, a casa cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobriu, se escondeu e viu O coração partiu E hoje mesmo aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá Dá uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá Dá uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Lembra aquela vez A desculpa mal contada Eu tava te traindo Com a antiga namorada Acreditava em tudo Eu mentia que absurdo E você igual boba Não sabia do meu mundo Mais uma hora O teado quebra A casa cai Pela porta da frente Hoje eu não entro mais Você descobri Se escondeu E viu O coração partiu E hoje mesmo aqui coberto Eu tô passando frio Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá Dá uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá Dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar Eu vou parar Me comportar Comprar aliança E com você eu vou casar Me dá Dá uma chance de tentar Dar um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Se você voltar e me perdoar Não vou pegar, eu vou parar Me comportar, comprar aliança E com você eu vou casar Me dá, dá uma chance de tentar Um lugarzinho na sua cama Pra eu deitar Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Que homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpada Desse amor se acabar Você que destruiu A minha vida Você que machucou meu coração Me fez chorar E me deixou no peito Sem saída Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Você foi a culpada Você foi a culpada E não pede perdão Você foi a culpada E não pede perdão Você foi a culpada Você foi a culpada Você foi a culpada Porque homem não chora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora Agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Porque homem não chora Há uma dúvida Há uma dúvida no seu olhar Quando você olha nos olhos meus Não sabe ainda com quem vai ficar Tá indecisa entre ele e eu Coloca agora as cartas sobre a mesa E se declare para o seu amor Retira os grilos da minha cabeça Defina logo isso por favor Pode nós dois que é o seu amor Você tá me levando a loucura Tá machucando o meu coração Nunca senti o amor assim no peito Não entendi nada mesmo de paixão Está levando tudo em brincadeira Pode custar tão caro pra você Eu amanhã posso estar com outra Vivendo com outra E nunca mais te querer Eu amanhã posso estar com outra Vivendo com outra E nunca mais te querer Você vai chorar Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender Há uma dúvida no seu olhar Quando você olha nos olhos meus Não sabe ainda com quem vai ficar Tá indecisa entre ele e eu Coloque agora as cartas sobre a mesa E se declare para o seu amor Retira os grilos da minha cabeça Defina logo isso por favor Pode nós dois que é o seu amor Você tá me levando à loucura Tá machucando o meu coração Nunca senti o amor assim no peito Não entendi nada mesmo de paixão Está levando tudo em brincadeira Pode custar tão caro pra você Eu amanhã posso estar com outra Vivendo com outra e nunca mais te querer Eu amanhã posso estar com outra Está vivendo com outra e nunca mais te querer Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar Você vai chorar Você vai sofrer Mas vai ser tarde pra se arrepender Você vai chorar Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai sofrer A doença está ruim, sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto, perde o som e quer sair Chego na sala e também sai, finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia, após dias Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar, preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente, desprecente Mas entra amigo sage, com naturalidade Mantendo essa aparência pra sociedade Duas verdades que não se combina Esse clima faz o amor fermer A convivência está ruim, sei que é uma fase ou algo assim Mas toda vez que entro no quarto, perde o som e quer sair Chego na sala e também sai, finge que liga pros seus pais Vamos vivendo esse teatro dia, após dia Somos dominados pelo apego, mas assim não vamos ter sossego Nós queremos tempo, mas ninguém quer confessar, preferindo nos calar Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente, desprecente Mas entra amigo sage, com naturalidade Mantendo essa aparência pra sociedade Duas verdades que não se combina Esse clima faz Eu vi você chorando através do espelho, estava assustada com os olhos vermelhos Já não se cuida como antigamente, desprecente Mas entra amigo sage, com naturalidade Mantendo essa aparência pra sociedade Duas verdades que não se combina Esse clima faz O amor fermer Você já não se cuida como antigamente, desprecente Só me larga do meu pé, pra que que tu me quer? Comigo não rola mais Eu quero dar o tempo sim, ficar longe de mim Ver se me deixa em paz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencanto te acabou Era minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencanto te acabou Era minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Calcói do Arroz Toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencanto te acabou Era minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Toda hora me ligando, vigiando, me sacando O desencanto te acabou Era minha liberdade, ter de volta as amizades Tudo que seu ciúme tirou Dá um tempo, vai Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Dá um tempo, vai Vê se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Solteiro eu tô que tô Daquele jeito no clima Dá um tempo, sai Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer Se eu quiser fazer Faça o que tiver a fim Música Música Quando liga o som do carro Tá tocando o bar O vizinho escutando A ironia e seu vando Com a lágrima nos olhos De alguém que perdeu E para o peito esmagar Com Jorge e Matheus Com a canção pra maltratar O povo foi embora E eu lá no bar Me diz aí quem nunca Sofreu por amar Por amar É A gente bebe e toma Toda sem parar A lágrima esgotou E não tem mais o que chorar E é muita carência É Quem sofre Tá na sofrência Quem sofre Sofre Tá na chorência Quem chora Sofre, bebe Se esquece Em volta Doer Quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem sofre Quem sofre Tá na sofrência Quem sofre Tá na sofrência Tá na sofrência Tá na sofrência Tá na sofrência Me diz aí Me diz aí quem nunca Sofreu por amar Por amar É É A gente bebe e toma Toda sem parar A lágrima esgotou E não tem mais o que chorar E é muita carência É Quem sofre Quem sofre Tá na sofrência Quem sofre Sofre Tá na chorência Quem chora Sofre, bebe Se esquece Em volta Doer Quando amanhece Quem sofre Tá na sofrência Quem sofre Sofre Tá na chorência Quem chora Sofre, bebe Se esquece Em volta Doer Quem sofre, tá na sofrência, quem chora, sofre, bebe, se esquece Revolta a doer, quando amanhece Quem sofre, tá na sofrência, quem chora, sofre, bebe, se esquece Em volta a doer quando amanhece Quem sofre? Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou vai passar Já estou dizendo a meus amigos Calma que eu não vou pirar Eu já pirei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente Não mudei de cidade nem de telefone Só escolhi ser feliz É o mesmo endereço, o mesmo apartamento Em frente à igreja matriz Por isso todo mundo passa E quem nunca passou Vai passar Já estou dizendo a meus amigos Calma que eu não vou pirar Eu já pirei Me apaixonei Me apaixonei Perdidamente E o que eu sei É que daqui pra frente É que daqui pra frente Vai ser nossa cidade Nosso telefone Nosso telefone Nosso endereço Nosso apartamento Sabe aquela igreja Tô aqui na frente Imaginando chuva de arroz na gente E o que eu sei Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Só a gente tem razão Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Chora não beber Ele só te faz sofrer Calvão Calvão e do barrocha Calvão e do barrocha Eu sei que a gente tem Chora não beber Chora não beber E se cara não beber Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Eu sei o momento é complicado, mas Não podia fazer isso, eu não fui um bom rapaz Espero que você me entenda, não foi minha intenção Sou um rapaz confortado, nunca fugi da minha razão Escuta, mas você chegou na hora errada E a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa, mas você chegou na hora errada A minha vida andava muito complicada Aí você chegou Aí você chegou E me conquistou E agora o que é que eu faço pra arrancar todo esse amor Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Desculpa aí Eu já tinha outra em seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o seu coração Ah, 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 ah Ah, ah, ah Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti